Vocês pediram e eu trouxe de novo no programa o Claudio Lara, que é o maior especialista de PNL hoje no Brasil. Terceiro vídeo que a gente tá fazendo juntos, né, Cláudio? É isso mesmo, muito bom os outros. Tô adorando, cada vídeo eu aprendo, fiz o curso, o melhor curso de PNL que existe é o do Cláudio, gente. Então, inclusive, ele tá com dois cursos novos, quais que são que você me tá me contando aqui? Eu tenho o Master, né, que é o avançado, onde você aprende a aprender mais facilmente. E o outro que é o Vendas, né, que é o Sales Masterclass, que é especializado em vendas. Às vezes a gente acha que sabe, né, sobre vendas, aí você faz um curso, aí você fala, pô, não sei nada. Grande parte, acho que dos treinamentos de vendas são muito teóricos e é muito básico. Então, muitas vezes a base é o Robert Cialdini, que fala sobre os gatilhos mentais. Não chega a ser prático o suficiente pra pessoa desenvolver a própria comunicação e conseguir lidar com isso. É muita teoria. Então, vamos lá pra pontos práticos hoje, pro pessoal aprender o que é ser um bom vendedor. Ser um bom vendedor, primeiramente, é ser congruente com aquilo que você tá vendendo. A gente fala muito sobre confiança. Como é que você hoje no mercado consegue mostrar pro seu cliente que você é confiante? Ele pode confiar em você. Hoje a gente tem o marketing, a gente tem vários outros jeitos de convencer um cliente. Só que são meios que você convence seu cliente talvez uma vez. Porque uma vez que ele compra o seu produto e você demonstra talvez uma incongruência entre quem você é e o que você vende, o seu cliente não vai mais comprar de você. Ele vai ter fichado de comprar de você. Ele não vai vender o seu nome de coisa. Então, é muito importante que aquilo que você está vendendo, primeiramente, você acredite no seu produto, que você use o seu produto. Imagina, por exemplo, eu vou comprar um carro da marca X e eu descubro que os vendedores dessa marca X compram um carro Y. Não é congruente. Não é congruente. Então, a congruência é fundamental. Mas essa, hoje em dia, no nosso mundo empresarial, nosso mundo de negócios, você só consegue de verdade descobrir depois que você, muitas vezes, já comprou esse produto. Você só vai perceber a congruência depois que você já está lá dentro. E aí o que acontece? Essa pessoa vai continuar vendendo da mesma maneira, vai convencer algumas pessoas a comprarem o produto dela, só que a longo prazo não dá certo. A curto prazo, a pessoa pode vender. Só que a longo prazo não vai vender. Muitas empresas hoje que abrem as portas e possuem, talvez, técnicas excelentes de vendas, só que não são congruentes internamente, duram dois, três anos. Porque depois de dois, três anos, elas vão ter que mudar o produto, tentar encontrar uma nova clientela ou reestruturar o jeito que faz negócio, porque os próprios clientes deixaram de vender eles. Qual que é a melhor técnica de venda que você conhece? É você saber ouvir. Olha só, hein, gente. É você saber ouvir. A gente quer falar, falar, falar. Eu também sou dessas e olha como é importante saber ouvir. E aí, ouvindo o que teu cliente quer, você fala. Um bom vendedor, ele fica falando só 30% do tempo. Quem fala 70% do tempo é o seu cliente. Você tem que ouvir, você tem que fazer boas perguntas. Você tem que licitar os estados emocionais que seu cliente já tem do produto. Você tem que descobrir o porquê que ele quer comprar aquele produto. Você tem que descobrir onde que ele já procurou pra resolver o problema dele. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem. É normal a pessoa, por exemplo, comprar algo, comprar um serviço, por uma dor, por uma dificuldade, por um problema. Então, eu tenho um problema num aspecto da minha vida e eu vou e compro um produto. Aí, eu vejo que esse produto não funcionou. Aí, eu vou e compro um outro. Aí, eu vou e compro outro. E ela continua, muitas vezes, com vários produtos e serviços que ela já comprou, só que o produto se mantém. Então, é importante você conhecer o histórico do seu cliente. Quais outros serviços e produtos que ele comprou, pensando na solução do problema que ele continua tendo? E, Carlos, você acha importante, nesses casos, você fazer alguma pesquisa? Porque são tantos tipos de pessoas, né? Como é que a gente faz pra identificar? Olha, esse é um perfil assim. Ouvindo? Só ouvindo ou você tem uma outra ferramenta? Existem algumas ferramentas, né? Hoje em dia, a gente usa muito o Google, usa o Facebook. Então, você faz propaganda direcionada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer não é querer identificar quem é o seu produto, quem é o seu cliente. Você tem que saber quem é o seu cliente potencial. Muita gente começa a vender o produto pra depois descobrir qual é o cliente dele. Na ideia do contrário, você já tem que saber que tipo de cliente você quer pra comprar seu produto. E como você sabe quem já é o seu cliente, que tipo de cliente que você realmente quer pra você, você não pode ter todos os clientes. Essa é verdade. Se você vende e quer vender pra todo mundo, você não vai vender. Você tem que ser especialista. Hoje em dia, você tem que ser o maior especialista daquilo que você vende. Se você quiser vender pra todo mundo, você não vai vender pra ninguém, afinal. Por exemplo, machuquei o meu joelho jogando futebol. Você vai procurar o clínico geral? Talvez. Você vai procurar um especialista em joelho? Hum, pode ser. Mas você vai procurar um especialista em joelho por atividades físicas? Ah, isso é verdade. Porque ele bate e se encaixa exatamente com o meu problema. É mais fácil eu procurar um especialista na área do que um generalista hoje em dia. É assim que você faz a sua propaganda. Você vai fazer sua propaganda no Google, vai fazer seu marketing, vai fazer tudo a mesma coisa. Só que a comunicação é pro tipo de cliente que realmente você quer. Entendi. E como é que você faz pra, assim, ó, você é especialista em tal segmento e aí como é que você faz pra mapear aqueles... Normalmente você conta histórias. As histórias fazem as pessoas se identificarem. Então você vai contar a história do vendedor de carros, ele vendia seus carros, só que na época da crise não conseguiu vender seus carros. E ele tentou fazer isso, ele tentou fazer aquilo. Então você vai contar uma história toda, um enredo inteiro sobre um tipo de personagem. Quem é o personagem na hora vai... Nossa, isso acontece comigo. Vai se identificar, né? Vai se identificar. E você, na hora de estar contando a história, você vai desenvolver também todos os problemas que ela teve, todos os jeitos que ela tentou encontrar a solução e não encontrou. E aí você, no final, você mostra como essa pessoa teve sucesso. Então esse jeito de resolver o meu problema funcionou pra essa pessoa e essa pessoa é muito parecida comigo. Os problemas que ela teve na vida dele são muito parecidos com os meus. E aí a gente cria o que a gente chama de persona. É a personalidade que é o seu produto. E depois disso que você vai ampliando. Então, uma empresa pequena, se você tiver dois ou três, quatro personas diferentes, já é bastante. Então não precisa mais do que isso. A não ser que você seja uma empresa multinacional, aí você não precisa se preocupar com o seu cliente, de verdade. Porque o seu marketing é gigante, você vai ganhar milhões e milhões de reais pra poder investir na propaganda, em televisão, em rádio, em entrevista. Mas a grande maioria das empresas não são desse porte. Não são exatamente. Elas são, no Brasil principalmente, quase o 80% é tudo empresa familiar. Então você precisa saber lidar com poucos recursos. Isso é uma das maiores inteligências que eu ouvi falar de pessoas que têm sucesso. Por mais que muitas vezes elas tenham um budget gigante, elas sempre pensam em como eu posso fazer aquilo que eu quero fazer com o mínimo de recursos possível. Exatamente. Porque fazer quando tá uma coisa muito confortável, qualquer um faz, né? Exatamente. Claudio, é isso que eu costumo dizer. Quando tem muito budget, quando tá tudo certo, maravilha. Eu quero ver fazer quando é difícil. Porque esse é um verdadeiro empreendedor, né? Aquele que tira o limão da limonada. Não é? Quando tá tudo contra, ele vai lá e consegue fazer o vento, né? Um dos caras que é do Shark Tank americano, ele tem até um livro muito legal que chama The Power of the Bro. Ele é o dono da Fibu, que é uma marca de produtos de esporte, de DJ, direcionado pro público skatista, os rappers, né? Por exemplo. E a história dele é muito interessante, porque ele começou do zero. Ele começou vendendo boné em Nova York. Ele começou a vender boné com serzimentos, com nomes de bandas. Hoje, ele tem uma empresa que custa, acho que tá 3 bilhões de dólares o valor da Fibu. E ele escreveu esse livro, que chama The Power of the Bro, que é o estudo de pessoas que, mesmo depois de ricas, continuarem o mindset de alguém que é pobre. Pô, eu tenho um bilhão pra gastar. Se eu tenho um bilhão pra gastar, tá errado. Tá errado esse conceito, porque você vai deixar de procurar e fazer licitações corretas. Você vai deixar de buscar aquele que vai te trazer melhor custo-benefício. Ó, eu te dou dois exemplos, Cláudio, aqui, que eu já falei no programa. Warren Buffett, não compra carro novo, entrevistei ele. Eu tenho duas semanas de entrevista. Só compra carro de segunda mão, mora na mesma casa há 40, 50 anos. Um cara que tem 100 bilhões de dólares, podia comprar o que ele quisesse. Jorge Paulo Lehmann não faz ligação. Quando eu faço ligação com ele, ele não faz ligação no celular. Só usa o WhatsApp call. Um cara que podia, nem precisava. Nem precisava. Esse tipo de economia. Por mais que pareça bobeira, nesse caso, é um tipo de pensamento que a pessoa tem. Então ela leva esse pensamento, que parece até mesquinho, da parte deles, pra uma empresa grandiosa. A empresa grandiosa vai ter congruência com o dono do CEO e vão fazer da mesma maneira. Toda empresa vai tentar buscar sempre o jeito mais barato, com menos custos, mas também com boa qualidade. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Porque você corta tanto, mas tem um limite pra manter a qualidade. Exatamente. Mas também se você não corta custo, né, Cláudio, hoje em dia... O esbanjar. Não é? Exatamente. Você começa, ah, não, vou gastar ali, vou fazer, vou fazer. Quando você ver, você tá ganhando só pra pagar o custo da empresa. Então uma empresa nova, eu preciso de um CRM, por exemplo. Pra minha empresa, poxa, tem milhões de possíveis. Muita gente, não, eu já quero essa. É a mais cara porque ela já vai me trazer um monte de benefícios. E no final a empresa não usa um décimo do que essa ferramenta poderia ser utilizada. Porque a empresa é pequena, então não tem essa necessidade. Muitas vezes você arrende baratinho, você paga 10 reais por mês, já é o suficiente, já resolve o que é necessário. E às vezes tem até ferramentas gratuitas. Sabe? Que às vezes você fala, pra que eu vou? Tem tanta opção legal no mercado, com uma boa qualidade. Eu fiz até um vídeo falando como cortar custo no começo desse primeiro ano, economizar até 150 mil reais. Olha, eu vou ver esse vídeo. Ver porque, olha, tá bom. Porque eu falei, é isso. Eu acho que o grande segredo também não é só você faturar, né? Como você vai cortar custo? E claro, se a gente pudesse fazer assim, olha, o não manual, porque eu sei que a gente não vai conseguir num vídeo falar tudo o que você ensinar no teu curso, porque tem que fazer o curso, gente. Aqui a gente tá só contando assim por cima, dando umas dicas. Quatro principais pontos, assim, pra pessoa ser um bom vendedor e conseguir realmente fazer uma venda. Primeiro é identificar o cliente, né? Que a gente só falou. Eu acho que começa em você chamar a atenção do seu cliente. Então, chamar a atenção do cliente. Você tem que chamar a atenção do seu cliente. Você tem que fazer com que o seu cliente olhe pra você, olhe pro seu produto de alguma maneira. E como hoje a gente faz pra chamar a atenção do cliente? É o marketing, é propaganda, é a congruência de quem você é em relação ao seu produto. Então, ó, atraiu a atenção. Aí depois de atrair a atenção, você vai... Você busca informações do seu cliente. Quem ele é. Então, ó, pesquisa sobre o cliente pra você saber exatamente quem ele é, o que ele quer, o histórico dele. Bate-papo se você tiver a oportunidade de conversar com o seu cliente. Pergunta pra eles, por exemplo, o que é importante pra ele na hora de decidir comprar o produto igual o seu. Olha, boa pergunta. Essa você já descobre muito. O que é importante pra você na hora de comprar o produto? O que é importante pra você? Pozo de gasolina. O que é importante pra você, então, Patrícia, na hora de decidir pro pozo de gasolina? Pra mim é preço e praticidade. É onde tá perto também. Preço e praticidade. Perfeito. E aí, de repente, eu tenho outros clientes que fazem e compras no meu posto. E eu vou fazer a mesma pergunta pra vários. E aí eu vou descobrir que a grande maioria é preço e pra cidade. Onde é que eu vou fazer meu marketing? Onde é que eu vou investir o meu dinheiro? Exatamente nesses dois nomes. Terceiro passo. Aí, então, você... Aí que você descobriu o que o seu cliente quer, o que é importante pra ele, porque ele quer aquele seu produto. Aí você entrega. Aí você começa a falar do seu produto. Aí você começa a dizer como o seu produto vai auxiliar exatamente aquilo que você já sabe dele. Só depois de ouvir teu cliente, gente, muito, é que você vai vender o teu produto. Muita gente inverte. Mas inverte. Fala, 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 fala pra descobrir depois o que o cliente quer. E você tem que primeiro deixar o seu cliente falar, 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 pra depois você falar. E aí tem o pós-venda também, né? Aí você tem o quarto passo. O quarto passo tem a ver com objeções. Você descobriu o que ele quer, você entregou verbalmente aquilo que ele queria. Nesse momento, vamos acontecer as objeções. O seu cliente vai chegar com objeções. É o preço, é a data, como vai ser entregue. Ele começa a pensar naquilo que pode dar problema. Depois que você entrega a solução. Então você tem que aprender a lidar com as objeções que o seu cliente vai chegar. Então o quarto passo é lidar com as objeções. Aqui nas objeções tem uma dica interessantíssima. Grande parte das objeções que você recebe são objeções que você normalmente receber. Quase todo cliente seu envia pra você. Você não tá com o prazo de entrega, como eu vou receber, coisa que você tem que estar totalmente preparado. Exatamente. Então talvez 5% das objeções que você receber são objeções muito estranhas que talvez você nunca tenha recebido. Então ao invés de você lidar com as objeções depois que você ouve, você nas histórias que você está contando, coloca ali a inoculação. A gente chama inoculação de objeção. Antes do seu cliente pensar no problema, você já falou que aquele problema existe numa palestra. Meu produto é palestra, tá? Treinamentos. Uma das objeções que eu tive muito era a minha idade. Então pessoas que muitas vezes já tinham 30, 40 anos de profissão, vinham estudar com eu que tinha 10 anos de profissão. 5 anos de profissão. Como assim? Como assim? Esse cara, esse garoto vai me ensinar. Então eu sei que essa era uma objeção muito normal. Então ao invés de esperar e explicar o porquê para a pessoa, antes de começar a palestra, muitas vezes no início da palestra, por exemplo, eu contava histórias de grandes empreendedores jovens. Por exemplo, falar de Marcos Aurélio, que tinha jovem, era jovem, Alexandre o Grande, o próprio criador da programação neurolinguística tinha 24 anos, você vê Marcos Zuckerberg. Todos esses eram jovens. Ao você contar essas histórias, por mais que não tenha relação direta entre você e o seu cliente, você coloca uma sementinha ali, do tipo, eu estava começando a pensar que ele é jovem demais, mas agora parece estúpido pensar isso. A objeção nunca vai vir à tona, porque você já resolveu a objeção antes dela chegar. Resumindo, porque você também já pesquisou, já foi atrás, já sabe que tipo de pergunta pode acontecer, que dúvidas que podem vir, aí você já se prepara. Afinal das contas, tem que se preparar, né, Carlos? A gente acha que venda é uma coisa informal, mas o quanto mais você se preparar, melhor. Perfeito, você tem que se preparar. Se o seu cliente não tem objeção nenhuma, é até estranho, porque é normal um cliente ter objeções. E se você perceber que é a última objeção, você vai fazer o teste do seu fechamento aí. Se eu resolver essa última objeção, fechamos o negócio? E aí, fechou. Fechamos? Fechamos. Aí o que você faz? Resolve a última objeção que você já fechou o negócio. Então você não precisa perguntar pra pessoa, vamos fechar. Na última objeção, você já pressupõe que vocês vão fechar se resolver aquele ponto. Se por acaso o seu cliente falar não, é que talvez tenha outras objeções que você não descobriu e ele não falou ainda. Gente, é assim, ó, em cinco passos, o quinto é o fechamento. Então você vai pra outra venda. E aí você pressupõe que a venda foi feita. Então você prefere pagar no cartão, no cheque. Já vai com a máquina do cartão pro cliente. Você prefere assinar o contrato na terça ou na quarta. Então você vai pressupor que a venda foi feita e dá duas opções pro seu cliente sempre. Ele vai prestar atenção nas opções que ele tem e não na pressuposição que a venda já foi feita. Boa. E pra fechar, eu vou fazer duas perguntas. Qual o melhor vendedor que você conhece? Ou que você já viu na vida? Terapeutas e psicólogos que convencem pessoas que acham que estão com doenças mentais. Prova pra eles que eles não têm doença mental alguma. Porque de uma maneira ou de outra, um bom terapeuta, um bom psicólogo, ele consegue convencer o cliente que ele não tem problema. Ele acha que tem um problema e de repente ele não tem problema nenhum. Isso é venda. Isso é venda na veia. Você tá vendendo aí. Venda na veia. Venda na veia. E pra fechar, qual foi a melhor venda que você já fez até hoje na vida? Acho que a venda mais importante que eu fiz na minha vida foi convencer um senhor de 85 anos que ele ainda tinha muita coisa pela frente. Interessante, porque esse senhor de 85 anos, ele era um cowboy do Texas. Ele foi fazer um treinamento conosco. Durante o treinamento, ele colocou e montou um plano de ação pros próximos 15 anos de vida dele. Nossa, que sensacional. Se a pessoa acredita, ela faz. Exatamente. Se a pessoa bota aquilo na cabeça, não tem jeito. E é muito melhor do que simplesmente achar que não existe mais nada pra ela nessa vida. Lógico. E ficar apodrecendo num canto. Então eu acho que essa foi a melhor venda que eu fiz na minha vida. Essa é a venda que faz a diferença, não é? Porque vender um produto de serviço é muito bacana, mas acho que você mudar a vida de alguém. Então, Claudio, vamos lá. Quando que vai ter o curso? Porque aqui a gente tem umas dicas, mas se você quiser realmente aprender, tem que fazer o curso no Claudio. É, o aprofundamento das práticas acontece só praticando de verdade. Não vai ser teoricamente que você vai aprender. O próximo curso vai ser 7 e 8 de outubro em São Paulo. É um curso que chama Sales Masterclass, que é a maestria em vendas, se a gente for fazer uma tradução. Normalmente esse treinamento a gente faz duas vezes por ano, dessa maneira. Ou em company, quando empresas contratam a gente. Tem o site do Claudio também, que tem todas essas informações. Claudio, obrigada. Imagina, eu te agradeço de novo. A gente vai ter que fazer outro vídeo, porque as pessoas ficam pedindo, a gente marca. Vamos fazer, com certeza, mais alguma coisa, porque é muito bom poder passar as informações também para outros tipos de nicho, outros tipos de pessoas. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, se prepara, entra no meu site, que a gente vai soltar um artigo exclusivo, super especial, com mais duas dicas que a gente não falou aqui no vídeo. Aproveita, já dá like, já comenta, já marca teu amigo, que eu tenho certeza que você vai ajudar outras pessoas e que também você vai amar o artigo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.